Se eu fingir e sair por aí na noitada, me acabando de ir, vou nada, se eu disser que não digo e não ligo que fico, só vou aprontar, esse é o Luan Gomes, é que eu sando direitinho, assim bem miudinho, cê não sabe acompanhar, quero ver se... Mais que uma equipe ou uma família, isso é o Roselinho Uai. Fica de novo Fica de novo Fica de novo Fica de novo Se for bonito jogar Em várias esquinas E ninguém me encontra Se me virem se andando até de madrugada Se você for até lá É que eu vou direitinho lá E você tem mil rios e você não sabe acompanhar Quero ver se você tem atitude e se vai te amar É que eu vou direitinho lá Boa nada Boa nada